Dada a planilha do Microsoft Excel 2010 abaixo, identifique a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual média, abre parênteses, soma, abre parênteses A1, B2, fecha parênteses, ponto e vírgula C2, ponto e vírgula C1, fecha parênteses. Letra A, 110, letra B, 112, letra C, 111 e a letra D, 113. Pessoal, para resolver essa questão, vamos fazer aqui um passo a passo bem importante, acompanha comigo. Primeira coisa, vamos separar a planilha e a fórmula. Percebe que aqui nós temos uma função média, e aí abre parênteses, dentro da função média tem uma função soma, aí vem um ponto e vírgula separando o argumento, e no outro argumento tem a célula C2, novamente um ponto e vírgula e um terceiro argumento e a célula C1. Lembrando que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Então, ele quer a média do resultado desta função soma com a célula C2 e com a célula C1. Então, vamos resolver primeiro cada um dos três argumentos dessa função média, e o primeiro argumento é essa função soma. Lembrando que o primeiro argumento é essa função soma, o segundo argumento é C2 e o terceiro argumento é C1, e ele quer a média desses três argumentos. Vamos resolver, então, o primeiro argumento aqui, que é a própria função soma, que diz soma A1, B2, que significa a soma da célula A1 até a célula B2, envolvendo essas quatro células, então. Fazendo a soma de 2, 12, mais 52, mais 31, mais 15, o resultado desta soma é 110. Então, quer dizer que o primeiro argumento desta função média, que tinha uma função soma, resultou 110. Um segundo argumento, já que quem separa argumento é o ponto e vírgula, o segundo argumento diz C2, e C2 é a coluna C, a linha 2, é a célula C2, que vale 111. Então, vamos substituir C2 por 111. E agora, finalmente, o nosso terceiro argumento, que diz C1, que é a coluna C, linha 1, e C1, coluna C, linha 1, vale 112. Então, vamos substituir C1 por 112. E agora, nós temos os três argumentos que ele quer extrair a média. Então, ele quer a média de 110, 111 e 112. Para fazer essa média, primeiro vamos somar os três valores, e depois vamos dividir por três. Então, 110 mais 111 mais 112, o resultado da soma é 333. Como tem três argumentos, vamos dividir esse 333 por três argumentos. 333 dividido por três, chegamos ao resultado de 111, como de fato o resultado desta fórmula, que era a função média. Então, vamos procurar lá, 111, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Certo, pessoal.